Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Renda Turca Artesanatos e esta é mais uma etapa da Renda Turca Salmão feita com a linha Cléa, linha Círculo, né? Comprei esse novelinho pequeno e também estou usando essa taquarinha aqui de 3mm feita com bambuzinho, um palitinho de churrasco e você pode fazer com um palitinho de artesanato também. Tem os vídeos anteriores ali explicando o passo a passo de cada etapa, né? E no último vídeo eu parei por aqui, depois dessas pipoquinhas. E enquanto isso eu fiz 6 carreiras de ponto arrastão simples que é mais ou menos essa etapa anterior aqui e voltei com essa etapa dos 3 pontinhos e da pipoquinha, tá? E agora eu fiz mais 2 carreiras de ponto arrastão simples e pensei em continuar com os pontos pipocas mais mais 3 pontinhos em cada laçada, um ponto sim e um ponto não, tá? Uma laçadinha sim e uma laçadinha não. Então aqui já fiz 3 pontinhos, aqui eu vou fazer o pontinho simples, pronto a gata já chegou, minha auxiliar, né? E aqui 3 pontinhos. Os pontos da renda turca não tem muita variação, né? O que muda é o jeito que você coloca o ponto na laçada. Então olha, por baixo, por cima da agulha, ou quantos pontos você coloca na laçada, né? Linha em cima da taquara, agulha aqui dentro da laçada, por baixo, por cima. Todos os vídeos vão ficar disponíveis aí abaixo da descrição desse vídeo, né? Tem uma setinha e você procura ali os links pra poder acessar os vídeos anteriores, ou então você pode me perguntar e eu envio o link pra você. Então olha, já fiz 3 pontinhos ali, um pontinho solitário, agora mais 3 pontinhos. Quero agradecer também, né? A quantidade de seguidores na minha página no Facebook. Tem mais de 20 mil seguidores. Muito obrigada. O mais importante é esse trabalho chegar a maior quantidade de pessoas, para que possam conhecer melhor a arte, né? E também ter o direito de aprender a fazer essas coisas. Bastante gente que já vai se falando que tá aprendendo, né? A gente fica super contente também com o retorno. Então essa etapa é desse jeito, olha, 3 pontinhos numa laçada, depois um pontinho só na próxima e fazer essa sequência até terminar essa volta, essa carreira. Então eu não preciso fazer essa etapa todinha, né? Pra não ficar muito cansativa, porque vocês já entenderam como que ela é feita. Vou soltar aqui um pouquinho os pontinhos pra vocês verem, olha só o detalhe, que gracinha que fica. A gente pode deixar assim também, né? Ao invés de amarrar, pra virar pipoquinha. O que vocês acham? Vamos deixar assim? Então essa volta ficaria desse jeito, tá? Olha só, coloco linha dobrada aqui na agulha, né? Então chega o momento que é preciso tirar, deixar passada uma vez só também. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Segurar firme o palitinho, né? Tentar manter a minha mão nessa distância pro vídeo ficar bem nítido, tá? Olha só. Três pontinhos agora. Não precisa ter pressa, fazendo devagarzinho, ajeitando a linha pra ela não enroscar. Sempre tem aqueles nozinhos chatos, né? No meio do trabalho. Você tem que parar, desfazer. Às vezes usar uma agulha também pra desmanchar os nós. Aqui é um pontinho só. Agora três pontinhos. Olha só, eu tenho seis gatinhos. E quando eu venho pra cá, pra mesa, pra fazer o trabalho, geralmente eles vêm também, ficam todos em volta, que me andam. Faz parte, né? Então, é isso. Espero que estejam gostando. Olha só, os pontinhos ficam todos bem certinhos, porque o dedo aqui faz esse mediador aqui, ó, de não deixar o pontinho ficar largo, né? Ele prende o lugar onde o nozinho está, olha. O pontinho fica ali, bem firme. Olha. Então, eu vou parar por aqui, pra essa etapa, né? Depois a gente continua pra uma outra etapa. Todos os pontinhos ali. Aguardei a próxima etapa. Olha só, já quase finalizando, né? Essa volta. Toda com três pontinhos, numa laçada e um pontinho na outra. Então, vamos fazer mais um pouquinho aqui dos pontinhos. E aí, fechamos essa carreira. Aqui são três pontinhos. Próxima volta, eu vou fazer com arrastão simples. Porque a graça também é deixar espaços, né? Só com a rede e depois colocar alguns detalhes. Não precisa ficar muito empetecada, né? De detalhes. Estamos chegando aqui nos últimos pontinhos. Enquanto isso, espero que vocês compartilhem os vídeos, né? Também dê um like. Se inscrevam aí no canal. Se quiserem, ativem o sininho. Aí ao lado que vocês recebem as notificações. Pronto. Pronto. Então, aqui, olha, já vamos começar a volta seguinte. Com o pontinho arrastão. Pulando os três pontinhos. Não vamos fazer os três pontinhos. Como nessa etapa aqui, tá? Não vamos pegar os três pontinhos. Vamos pular os três pontinhos. Na próxima volta. A gente vê o que faz. Provavelmente, vamos seguir mais duas carreiras para ficar com esse detalhe. E aí sim, vamos fazer esses pontos. Então, vamos ter uma sequência assim, ó. Pipoca, duas carreiras de arrastão. As laçadas. Mais duas carreiras de arrastão. E as pipocas novamente. Pulando os três pontinhos. Tem um nozinho aqui na linha que eu não consegui desmanchar. Talvez eu tenha que ajudar. Precisa de uma agulha para ajudar aí. Acho que vai dar certo. Vai cair bem no nozinho mesmo. Pronto. Agora vai mais tranquilo aqui. Só pontinho arrastão. E vocês já sabem como faz. Linha em cima da taquara. Passa dentro da laçada. Por baixo. Por cima. Em cima da taquara. Dentro da laçada. Por baixo. Por cima. Em cima da taquara. Dentro da laçada. Por baixo. Por cima. Segue. Nesse ritmo. O arrastão simples é um ponto rápido, né? E rende bastante. Principalmente se você usar a taquarinha mais larga, a tua renda evolui bastante. Já vou tirar do palitinho aqui para vocês verem como ela ficou. Eu gosto de fazer esse detalhe das três pontinhos na laçada e depois uma volta de arrastão para fazer a última carreira da renda. Eu acho que fica super bonito finalizar assim em uma renda turca, uma toalhinha. Olha só que bonita para finalizar. Então depois a gente volta com duas carreirinhas de arrastão e mais esse detalhe. E aí acho que vai ficar bonita essa renda, hein? Vou fazer até finalizar esse pedacinho de linha aqui. E a gente volta depois com mais uma etapa, né? E vamos seguindo aí. Estou fazendo a receita certinha para vocês. Para a renda de vocês também não ficar nem ensacada, nem muito embabadada, né? Então essa receita aqui vai ficar exatamente desse jeitinho aqui que eu estou fazendo. Olha só que bonitinho. Por enquanto é isso, gente. Aguardem aí as próximas etapas. Bem, já emendei a linha, já coloquei um pouquinho de cola artesanal para não descolar o nozinho, para ele não se soltar. E agora estou chegando aqui já no finalzinho dessa carreira feita só de ponto arrastão. A renda turca é um artesanato super delicado, né? E exige um pouquinho de paciência. Mas não é difícil de aprender. E aqui no meu canal você encontra vários tutoriais com o passo a passo, o passo desde o início. O anel mágico. Tem também barradinhos para você fazer em guardanapos. Então é só dar uma olhadinha aí no canal. Você encontra vários tipos de confecção aí com a renda turca. Desde toalhinhas até barradinhos. Pode fazer mandalas, porta-copos. Coisas legais. Então aqui, olha, começa a próxima volta. Vou fazer só um pouquinho, mas ela vai ser também arrastão simples. E depois então, mais uma volta. Então, são três voltas aqui, contando essa. Essa que eu vou fazer agora e depois mais uma, tá? Para a gente ter essa sequência aqui, olha. Uma, duas, três. Depois a gente volta com esse pontinho. Depois a gente segue com o ponto arrastão. Vai finalizando a renda, né? Vocês já entenderam a proposta e já podem seguir também. Criando ou fazendo do jeito que vocês acharem melhor. Com essa receita, vocês podem ter certeza que a renda não vai ficar ensacada e nem muito embabadada. Só seguir, então, comecei com os 25 pontos iniciais no anel mágico. E conforme os pontos escolhidos depois, eu fui ampliando a renda sem excesso, né? Então, é isso. Olha só que gracinha que tá ficando, tudo certinho, né? Quanto às linhas, vocês podem escolher. Desde linha Clé, linha Anne, que é um pouquinho mais grossa. Acho que a Clé é mais fininha, né? Ou dá pra fazer com alguns tipos de linha mais fininha, como a linha Mercer, 40. A linha Esterlina. A Perlé, que são aqueles novelinhos da corrente. Esterlina também é corrente. E a Mercer também é corrente, tá? E essas linhas que normalmente vocês usam pra fazer o crochê, também fica legal. Acredito que até com algum tipo de lãzinha também dê pra fazer e ficar um resultado bem bonito. Pra fazer as mandalinhas, aquele formato bem firminho, eu uso a linha de pipa, que é uma linha de carretel. Essa linha só tem preta e branca, tá? Eu comprei um novelo grande de linha branca, que é a 10.1. E comprei um carretel pequenininho, acho que é a 10.0 também, um pouquinho mais firme. E ainda tenho muita linha e faço algumas coisas com ela também, desde toalhinhas até as mandalinhas, pra pendurar que fica uma graça. Então, depois que a gente pega o jeito, olha, dá pra ir bem rápido. E aí, rende bem assim, né? Quando você pega o jeitinho já, linha em cima da tacuarinha, dentro da laçada, por baixo e por cima. Uma sequência corriqueira aqui, ó. Vamos parar por aqui, então. Todos os vídeos aqui no canal, gente, dessa sequência, tá? Olha só. Como está ficando. Muito obrigada por me acompanhar. Muito obrigada por assistir.